A vendedora vai manobrar ali agora, vai pegar voltando, vai lá. Tem alguma viagem aqui já não? Aqui é a fazenda Rossel, aqui o caminhão que nós trabalha. Esse peguinho aqui já tá acabando já. Terminando aqui, aí passa para aquele lado de cima e aí vai ser só ouro. A vendedora tá manobrando que ela vai descer colhendo. Aqui é a frente de um colhendo cano na fazenda Rossel. 21. Usina Ativos. Unidade UAT. O trator chegou. Vou manobrar lá mais em cima. O terreno aqui é muito crítico, é areião. Sincronismo perfeito. Colhedora e o trator tranquilo. Colhedora lá é a Célia, operadora da colhedora. Colhedora e o trator. O trator é o Rudy. Rudy Christian. Aí ó. Colhedora e o Trator. Colhedora e o trator. Colhedora e o trator. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.